Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos a mais uma semana de look chás por aqui. Hoje a gente tá começando a semana numa terça-feira e Teresópolis, gente, tá numa pegada super outono, assim, sabe? Tá gelado, mas só a noite tá ficando frio de verdade, então aquele clima meio estação que eu amo pra montar look. Então vamos lá, o lookinho de hoje saiu direto do Pinterest, peguei uma inspiração e imitei aqui pro look de hoje, que eu adorei, eu tava passeando por lá, olhei o look e falei, é isso que eu quero usar hoje. Camisa branca, essa aqui é da Maria Emília, é uma camisa, ela é bem largona, bem oversized e ela vive amarrotada, gente, não importa o quanto eu passe, então é a vida, nem tá aparecendo muito hoje. Por cima, coloquei esse coletinho, gente, esse coletinho, ele é muito maravilhoso, ele é da C&A e a gente tem desconto lá na C&A com o meu código da consultora, eu vou deixar pra vocês aí descontinho, dá uma ajuda quando não tem promoção, pra vocês estarem pegando a peça mais baratinha. E é sério, ele é perfeito, de tricôzinho, gola V, adoro e in the cropped. Tricô perfeito, dá pra usar pra sobreposição, dá pra você usar só ele também, que fica lindo, sou apaixonada, tem inclusive um parecido no rosa. Aqui, sainha, essa sainha, né, tipo plisadinha aqui, né, com pregas, da Zara, de couro fake, adoro essa sainha, eu queria inclusive que pro look de hoje, gente, ela fosse um pouquinho mais curta. Eu já tentei dar uma subidinha nela aqui, mas não fica, porque ela fica bem certinha na minha cintura, então eu não consigo subir mais. Nos pés, o bom, velho e maravilhoso coturno, gente. Olha isso, o solzinho batendo junto aqui nele. Esse coturno aqui, gente, a marca dele é Zarte, ele foi um coturno na época bem em conta, acho que foi cento e pouquinho, e assim, eu já tenho ele há uns 5 anos, gente. E tá aqui maravilhoso, confortável, e eu acho ele extremamente estiloso. E eu comprei pela Dafit. Bolsinha, tem muito tempo que eu não usava essa bolsa aqui, ela é uma bolsa que eu ganhei de brinde, gente, numa compra da Arezzo, e ela tem um tomzinho parecido com o do colete, então eu falei, querida, hoje chegou seu dia. Ela é minúscula, não cabe quase nada, principalmente porque ela é bem fina, além de pequena, mas eu achei um charminho. Esse lookinho tá muito cara a colegial. Finalizei pra ficar ainda mais colegial com um arquinho. Esse aqui é da Renner, ele é um arquinho preto, tipo de veludo, que tem várias aplicaçõezinhas aqui, ó. Eu acho que fica lindo, porque às vezes parece que é sombrilhinho no cabelo. Temos brinquinho de estrela da Organza e anelzinho de abelha, gente. Ai, é muito fofo, né? Tô apaixonada no lookinho de hoje e espero que vocês tenham gostado também. Beijos e até amanhã. Tá sol! Não é tipo um sol, super sol, mas é sol suficiente. Então nós temos um lookinho sem tricô, sem camadas. Ai, gente, adoro. Primeiro essa calça anos 90, lá da Renner, que eu sou apaixonada por uma calça bem rasgada, gente. Amo, amo, amo. Essa pegada que parece que caiu de moto mesmo, que você ralou o joelho na calçada. Adoro. E essa calça tem uma cintura tão alta, maravilhosa pra usar com o cropped. E aí, pensando nisso, eu lembrei desse topinho aqui, ó. Isso aqui é um conjunto da Renner, que vem um top mais uma camisa social. Eu sou obcecada por camisa social, gente. Fica muito bonito. E aí eu pensei em usar o quê? Meu topinho, já que a cintura é bem alta, o top também ele é bem curtinho, né? Vou colocar meu top e a camisa. Só que eu não gostei... Essa camisa é muito larga, muito oversized. Então, eu não gostei lá pra fora da calça, com a calça. Achei que ficou tudo muito largo. Então, coloquei por dentro e puxei aqui, ó, uma manguinha pra ficar parecendo top. Achei bem fofo, eu adoro essa camisa. Ela é muito bonita e ela tava com um precinho bom quando eu peguei. Depois abaixou mais ainda e acho muito legal com o conjunto. Então, assim, abre várias possibilidades pra você usar só o top, só a camisa. O top com a camisa de vários jeitos. Adoro peça versátil. Nos pés, temos a nossa sandália da Amaro, queridinha. Porque, sim, meus dedinhos estão com saudade de ver, né? De ficar pra fora sem meia. Então, já aproveitei pra colocar essa sandália. Ela é muito fofa e muito confortável. Uma das únicas sandálias que eu consigo passar o dia todo com ela e eu não sinto nem meu pé incomodar. Aqui, baguetezinha da Arezzo. Eu sou obcecada por essa baguete, gente. Olha que coisa mais linda, eu acho ela tão chique. Ainda mais nesse tonzinho, ela combina com a minha sandália. Escolhi um brinquinho de argola bem básico hoje. Não foquei muito nos acessórios. Acho que essa camisa já é meio chamativa, ela jogada assim. E foi isso, nosso look, gente. A gente tem um look extremamente básico, mas que com um pouquinho de carinho fica muito estiloso. E eu estou apaixonada no combo de hoje. Peguei essa blusinha, gente. Essa blusa da C&A chegou ontem. E assim, ela acho que foi R$16 ou R$20. Estava na promoção. É aquele tipo de blusinha, gola V super básica que a gente tem, que tem no armário. E aí eu peguei uma na preta. Ela tem um tecidozinho assim, bem basiquinho, gente. É um tecido mais grossinho. Não é aquele tecido, não é tipo um algodão, né? Mais fluidozinho. Mas tá ótimo, adorei o preço. Então assim, já quero várias cores pra compor look básico. Aí aqui a gente tem uma skinny da Amaro, né? Calça mais confortável da vida. Principalmente pro dia de hoje, que eu vou precisar pra ficar na loja. Então, combinei ela. E assim, normalmente o que a gente faz? Blusinha, né? T-shirtzinha, camisetinha, calça jeans, tênis. Coloquei um mocassim, porque aí já dá uma modificada. Já deixa mais estilizado o look. Então, um mocassim da Schultz. Lindo. Botei a meinha pra ele ficar bem confortável. Não me machucar absolutamente nada. Por cima, terceira peça. Claro, porque aí fica melhor ainda. Peguei esse blazer aqui, gente. Ele é da Shein. E ele tem um corte muito masculino. Ele é super reto, super oversize. Dá mesmo essa pegada de peguei um blazer assim. Do namorado, do pai, enfim. E coloquei. Dobrei aqui a manguinha dele. Porque, olha, por dentro é todo assim, ó. De listradinho. Acho que já deu um estilozinho. E aí a gente traz outra cor pro look, né? Que tava muito no preto aqui, no jeans escuro. Acessórios, com certeza. Brinco, colar, uma correntaria mais grossa. Pulseira aqui, pulseira aqui. Olha, gente, sério. Eu tinha que mostrar pra vocês como tava esse look só com a blusa e a calça jeans. Pra vocês verem a diferença que não dá. Esses pequenos pontos pro look. Aí agora, a bolsinha. Peguei essa aqui, beige da Schultz. Infelizmente, meu único defeito desse look de hoje é que eu tô de dourado e o detalhe do mocassin é prato. Esse mocassin, pra ser perfeito, ele tinha que vir com duas fivelinhas ali, né? Esses dois S, um prato e um dourado. E a gente poder ficar mudando. Ia ficar incrível. Mas, eu aceitei que ele é prato e que eu tava com vontade de usar dourado. Aqui os acessórios, ó. Pulseira, brinco, tudo da organza. Ficou maravilhoso. E eu amo, gente. Uma blusinha, assim, de gola V, com uns colares bonitos. Fica incrível, sem erro. E eu montei esse look aqui cinco minutos. Então, tá aí a dica pra quando vocês estiverem com pressa. Domingo é por aqui, gente. Eu quase nunca mostro o look pra vocês de domingo, né? Porque, normalmente, eu fico em casa de pijama. Mas, hoje, tem churrasco em família. E, assim, foi a ocasião perfeita pra eu estrear esse vestido, gente. Comprei ele na Renner. Mostrei pra vocês aqui. Levei pra minha viagem quando eu fui pra Búzios. Mas, eu não consegui usar porque lá tava frio. E, aí, hoje, a gente vai ficar do lado de fora, né? Churrasco, tá um solzinho. No sol não tá tão gelado. E eu acho que, até o clima esfriar, eu já voltei pra cá. Então, assim, não ia resistir, né, gente? Porque eu tô apaixonada. Olha a estampa desse vestido. Ele é muito lindo. Tinha comentado com vocês que eu ia dar um pontinho aqui. Já dei, ó. Aí, ele não fica nada muito aberto. Fica bem fechadinho. Combinei com essa bolsinha rosa da Schutz, com pedrinhas. Porque ela também tem uma vibe colorida. Sandália rosa com esse saltinho, ó. Pra gente ficar confortável. Essa sandália não tem um salto muito alto. E, aí, o vestido também fica no comprimento certinho. Não fica arrastando no chão. Hoje, eu roubei acessórios da minha mãe. Olha só. Esse brinquedo aqui é meu. É um brinquedo de coração. Tem esse anel. Essa porcelia também é minha. Isso aqui, o anel que é dela. Mas, ó. Pra ficar bem sofisticada. Estou me sentindo muito adulta com esse vestido. E a mini bolsa rosa é a única coisa nesse look que dá a minha cara pra ele, né, gente? Mas, é isso. Sem erro, sem defeitos esse vestido. Agora, eu tenho que ir, gente. Porque, pra variar, todo compromisso de família me atrasa. Estou atrasada. Beijos e até amanhã. O lookinho de hoje eu dei uma diferenciada, gente. O clima aqui em Terezópolis tá muito confuso. Tem hora que eu tô morrendo de calor. Tem hora que eu tô morrendo de frio. Então, o que que eu misturei hoje? Blusinha de maga curta com casacão. Porque, aí, ficou na medida certa. Essa blusinha aqui, gente, é de golinha alta, ó. Tipo uma regatinha, né, de gola alta da C&A. Ela é maravilhosa. Inclusive, eu queria achar mais cores dessa blusinha. Porque ela fica muito certinha. É fechadinha. É fechadinha aqui também na lateral. Ela tem umas regatinhas que são muito abertas aqui do lado. Ela não é. Eu acho linda. Ela tem um caimento ótimo. Combinei com uma wide leg da Zara. Essa aqui, ó. Ela é num tom de cinza. Eu uso bem pouco essa calça, pra falar a verdade. Mas hoje eu coloquei ela. Ela é super confortável. Mas, não sei. Esse tom dela, eu acabo não usando tanto no meu dia a dia. Mas, aí, hoje, resolvi apostar. Então, calça cinza embaixo. Tênizinho branco. Esse aqui é um modelinho da Arezzo. Bem basicão, pra ficar confortável. E, por cima, eu joguei esse casaco, gente, ó. Quentinho, de pelinho azul, da Maria Emília. Esse casaco é maravilhoso. E, aí, sim. Ele fica caindo no meu ombro toda hora. Ele tem aqui o capuchinho, ó. Com o pelinho. Então, tá chovendo também. É ótimo. Pra proteger meus cachinhos, né? Acabei de fazer o babyliss no cabelo. Aí você pega a chuva. Ninguém merece. Peguei isso aqui da Zara, que é um porta-cartão. Da última vez que eu usei esse casaco, gente, eu reparei que ele solta um pouco de tinta. Dependendo do que fica encostando nele, sabe? Então, nada de bolsa branca. Nada de bolsa com tom clarinho. Então, optei por esse aqui da Zara, que é preto. Não vai ficar passando tinta pra ele. E como esse casaco já é bem fofo, acho que uma coisa pequenininha encaixou muito bem aqui. Adoro esse porta-cartão. É pra levar só o necessário mesmo. Tô com um brinco pequenininho hoje. E o lookinho é esse, gente. Bem dia-a-dia mesmo. E eu gostei bastante. Falei pra vocês, né? Ficou perfeito pro meu clima de hoje. Porque eu fico com frio. Pusco o casaco. Posso fechar também, se eu quiser, pra ficar quentinha. Ou tiro o casaco e tô com um look mais fresquinho. Beijos e até amanhã. O lookinho de hoje tá perfeito pra quem ama um all black, gente. E eu sou uma dessas, né? Adoro um look todo preto. Comecei minha base com essa regatinha aqui, ó. Ela é bem cropped, bem justa da Zara. Parece até aquele materialzinho de roupa de academia, sabe? Ela lembra muito isso. Fica bem coladinha no corpo. Maravilhosa. Aqui, olha, sem querer eu tô com um look muito Zara hoje. Só agora que eu reparei. É uma ponta curta também da Zara, ó. Curtinho ali, ó. E aí, essa calça precisa muito ser ajustada. Então, eu fiz um truquezinho aqui atrás pra deixar ela mais altinha. Porque ela fica caindo em mim. Eu vou levar na costureira pra deixar ela mais ajustadinha na minha cintura. Aqui, o blazer também é o quê? Da Zara, gente. Nossa, isso foi muito sem querer. Mais blazerzinho de couro. Eu adoro blazer com a calça, assim. Porque por mais que ela seja uma calça larga, o blazer também. Eu acho que faz um recorte muito bacana. E assim ficou um look all black, mas que traz aí umas coisas, né? Traz um diferencial. Botinha. Eu escolhi colocar uma bota, gente, assim, ó. Com cano mais médio. Pra a bota só terminar depois da calça, sabe? E dar essa ideia de alongado. Eu acho que isso faz eu me sentir um pouco mais alta. Deixa, literalmente, o corpo mais alongado, ó. Essa botinha da Schutz, ela tem um saltinho até bem altinho, mas é grosso, então é bem confortável. Bolsinha. Também peguei uma da Schutz. Essa aqui é a minha pretinha básica, maravilhosa. Que tem o tamanho mais perfeito possível pra uma bolsa, porque ela cabe um monte de coisa. E você não fica segurando uma bolsa muito grande. E podia ter terminado por aí. Mas eu tava com vontade de usar esse arquinho que eu comprei na Renner. Ele é super fofinho. Ele é tipo, ó, uma almofadinha aqui, assim. E eu queria alguma coisa no meu cabelo. Eu tava querendo alguma coisa no meu cabelo que não fosse preto. Então, botei ele, gente. Mas confesso que eu acho que esse look ficaria muito bom sem o arco também. Mas a minha pegada de hoje é usar o arquinho. Então, comenta aí se vocês usariam com ou sem arco. E chegamos ao nosso sétimo lookinho, gente. E olha o que temos por aqui. O meu ponche maravilhoso favorito da vida da Amaro. Gente, sério. Ele tem no preto. Eu tô louca pra comprar o preto também. Porque isso aqui é incrível demais. E aí eu queria aproveitar que eu botei esse ponche aqui pra falar uma coisa com vocês. Me perguntaram lá no Instagram sobre repetir o look. E, gente, repetir o look é assim... Não precisa repetir o look inteiro, sabe? Mas você reutilizar as peças é muito importante. Esse ponche aqui, normalmente, eu uso como uma peça única. Eu não vou usar ele só uma vez. Inclusive, eu já montei três looks com ele. E, assim, os três foram ele e essa bota. E, ao mesmo tempo, eram looks completamente diferentes. Então, assim, a gente tem que explorar a criatividade pra fazer as nossas peças renderem. Foram propostas totalmente diferentes. Eu usei só ele, tipo um vestidinho com essa bota. Depois eu usei ele, botei uma calça. E aí já ficou diferente. Hoje eu já botei uma blusa por baixo. E, assim, outro look. Você tem que fazer essas coisinhas, assim, porque acredita? Uns detalhes mudam tudo. Hoje, então, a gente tá aqui, ó, com essa blusinha da C&A por baixo. Ela é uma blusa marrom também. Achei que o tom de marrom tá muito parecido. E ela também tem esse detalhe, tipo, do poncho, ó. Então, ficou meio que parecendo uma peça única. Pra vocês, a luz dá uma diferenciada maior do que tá aqui na vida real. O que tá parecendo muito, que é um conjunto só. E eu adorei isso, porque hoje tá mais geladinho. Eu não queria ficar com essa parte aqui aberta, né? Com os braços de fora. Então, botei a blusinha, o poncho da Amaro por cima. A gente tem cupom na Amaro. Vou deixar aqui pra vocês. Porque, olha, gente, lá tem cada peça, que é um surto. Botinha. Meu bebê da Schutz, marrom, ou verdenir. Adoro também, super versátil. Queria que ela tivesse um salto menor, pra eu aguentar não morrer andando com ela. Sim, mas, gente, essa bota, sério, ela é minha top 3, assim, de favoritos, com certeza. Ela é muito bonita e deixa qualquer look mais chamativo. Bolsinha da Zara Beige. Eu preciso comprar uma bolsa marrom pra ontem. Mas eu não posso fazer nada, se eu só gosto de bolsa rosa. E aí, quando chega na hora de usar, marrom não tem. Mas aí, botei essa begezinha da Zara. Nas outras vezes, eu também fui com essa bolsa, mas usei com a alça de corrente. Por dentro, ela é tipo clutch. Hoje, já soltei a alça. E aí, a gente já tem uma proposta diferente. Só isso que eu queria falar pra vocês mesmo, gente. Tentar soltar a imaginação, pensar em mini detalhes, porque eles transformam o look. E eu coloquei, ó, um brinquinho de pérolazinha aqui atrás, bem delicado. Porque eu ia colocar um arquinho também. Aí tava combinando, mas aí eu desisti do arquinho e ficamos assim mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo qual foi seu look favorito. Se inscreve no canal e deixa like no vídeo, tá bom, gente? Um beijo bem gostoso e até o próximo vídeo.